A Camila está na cidade de Iporá, é isso, né? A Câmara Municipal de Iporá votou aí a abertura, né? Na verdade, votou a abertura de um processo que pode resultar, né? A abertura de uma comissão que pode resultar na cassação do prefeito, né, Camila? Exatamente, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a chamada CPI. Boa tarde pra você, Olores, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Essa sessão plenária começou hoje por volta das 9 horas da manhã, encerrou um pouquinho depois do meio-dia e foi aprovado, sim, a abertura dessa CPI pra, sim, protocolar, possivelmente, um impeachment. Quem foi o autor dessa proposta foi o vereador Moisés Victor Magalhães, que tá aqui do meu lado. Ele vai explicar um pouquinho pra gente sobre o porquê que isso aconteceu e quais são os trâmites a partir de agora. Lembrando que essa implementação foi colocada aqui na mesa, né, e aprovada por 12 vereadores, porque por um possível quebra de decoro parlamentar, justamente realizada aí pelo prefeito da cidade, na Soitão Leite, né, já que ele atentou contra a vida da ex-esposa e também do namorado da ex-esposa dele. Muito obrigada pra sua participação aqui com a gente, Moisés. Explica pra gente o que você colocou nesse arcabouço de investigação que agora, né, começa a tramitar aqui dentro da Casa de Leis. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos ouvem. Boa tarde a você também. O Loares, abraço. Esse procedimento de impeachment, que eu venho trabalhando nele já tem uns três meses, é pra evitar esse tipo de situação que tá acontecendo na cidade, né. Um prefeito que se acha o dono da cidade e ele tem que ser freado imediatamente. Então esse procedimento de impeachment, que foi, graças a Deus, aprovado aqui pela maioria, visa desacelerar o Naçoitão e também por falta, uma quebra de decoro, por violação do artigo, do decreto 201-67, do artigo 4º, que fala que quando o prefeito, ele age de modo incompatível com o cargo que ele exerce, ele, a pena dele é a cassação do mandato, né. Então o nosso trabalho já vem sendo desenvolvido nesse sentido e lugar de foragido não é na prefeitura, o lugar de foragido é na cadeia e tem que ser muito bem aplicada a penalidade nele. Então nesse processo de impeachment, foi levado várias situações, inclusive essa da Raíza, que foi o estopim de toda a situação, mas tem vários outros pedidos, como até mesmo sumiço de bicicletas, compras pelo município, tem agressão que eu sofri por ele, ele mandou pegar uma faca pra me matar, não pega a faca e mata ele agora. Então é um homem totalmente desequilibrado que tem que ser parado e a população tem que apoiar nesse exato momento, porque não é fácil, é muito difícil. Mas graças a Deus a Câmara está tendo uma consciência grande e que essa luta não é só minha, mas sim da Câmara e da população também. Vereador, explica pra gente qual é o trâmite agora. Agora vocês aprovaram, inclusive, aqui dentro da Casa de Leis, esse processo da CPI. Nessa CPI fazem parte alguns membros e ela é votada depois todos os vereadores. Então explica pra quem está em casa como é que é esse processo, vocês têm data também pra que seja essa votação pelo impeachment. Depois disso, ele pode recorrer também junto à justiça? Ah, sim. Como o procedimento foi votado hoje, o que a lei fala? Nesse caso, escolhe o presidente, o relator e um membro dessa comissão. Feito isso, qual que é o próximo passo? É a presidência vai reunir com o grupo e vai decidir. Lógico, o procedimento tem que obedecer a ampla defesa e o contraditório do senhor Naçoitano, do acusado. Eu, como advogado, eu entendo um pouco desse procedimento, porque se não fizer da forma correta, ele pode recorrer judicialmente e derrubar todo o nosso serviço. Então, aqui na Câmara vai ser feito, eu tenho certeza, com a maior transparência possível e dentro da lei, não da brecha pra foragido. E aí, ele só pode ser impeachment se um terço dos parlamentares decidir por isso, né? Ou seja, dos 13 aqui, pelo menos 7 têm que votar pelo impeachment dele, seria? Mais ou menos isso. Pra ser aprovado que hoje, precisava de um terço. Hoje na CPI? Isso, na CPI. Pra cassação, já é uma maioria de dois terços. Pra caçar. A gente acredita que vai ter, sim, esse número de votos pela repercussão. E também, todo mundo sabe que alguém tem que frear esse homem, porque ele vem cometendo falta de decoro constantemente, né? Agora, Oluares, além desse... Oi, Oluares, pode perguntar, depois a gente continua aqui. É só um questionamento para o vereador. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Camila, que está na cidade de Iporá. Na verdade, o que vocês aprovaram foi uma CEI, né? E não uma CPI. A CEI anda mais rápido, ele tem... Vocês conseguem convencer os demais vereadores da necessidade desse procedimento, que seria o impeachment? Como é que é? Oluares, muito bem pela sua pergunta. A CEI, ela é diferente da comissão processante. Aqui hoje, na verdade, foi feita uma votação para a comissão processante, que também leva ao fim da cassação. Pra fazer a CPI, ou essa CEI, eu precisaria, antes de protocolar esse procedimento, ter um terço da assinatura. Como eu não cheguei a pedir ainda, eu achei melhor optar pela situação da comissão processante, que eu não preciso da votação, do número de assinatura dos vereadores, né? Então, a comissão processante, eu acho que ela é mais rápida, que é o que o caso requer, né? E aí, você... A outra pergunta do Luares é se vocês vão conseguir fazer com que os outros vereadores, lembrando que aqui são 13 vereadores, dois são da oposição, o restante é tudo da base, né? Do prefeito. Vocês acreditam que vão convencer também, que esses parlamentares também estão convencidos de que na Soitã não cumpriu com as obrigações dele como prefeito, e diante dessa gota que derramou esse balde, dele atentar contra a existência? Sim. O que eu falei aqui hoje na Câmara? Hoje, não pode ter vereador de base, ou vereador de oposição. Tem que ser vereadores que lutam em prol do povo, e das mulheres nesse exato momento. Eu acredito que os vereadores vão colocar, sim, a mão na consciência, e esse processo de cassação lá no final, ele vai ser aprovado. Eu tenho essa consciência plena que vai acontecer isso. Agora, pode continuar. Pode. E aí, vereador, neste momento, a cidade de Porais está sem prefeito. Vocês também colocaram aqui, na Casa de Leis, essa questão da vice-prefeita, Maísa Cunha, assumir de imediato o posto, já que a cidade está sem prefeito. Sim, como o prefeito está escondido, tem que ter alguém em frente à prefeitura hoje para assinar a folha de pagamento, enviar do Odésimo, tem que ter um responsável para gerenciar a cidade. E hoje foi votado e aprovado para que chame a vice-prefeita de imediato. É porque o lugar de prefeitura é o lugar onde tem que ter um gestor ativo, e é o que a cidade de Porais está precisando, e não de um foragido. O que falta para que ela assuma, de fato, a prefeitura? Falta, além dessa votação, o certo seria mandar do judiciário ou do Ministério Público para cá. Ou então, se concretiza, de fato, a prisão da sua idade. Se ele for preso hoje, amanhã, já tem que convocar uma sessão extra, já para fazer a aposta da nova prefeita. O que diz a lei, né, Olores, é que o prefeito pode ficar até 15 dias afastado, mas ele tem que ter uma causa nobre para isso. Ou um problema de saúde, ou ele ter viajado para o exterior para buscar recursos para o próprio município. Essa não é uma causa nobre, né, ser foragido. Então, por isso que não enquadra nesse tempo aí de 15 dias afastado, né. Como ele está foragido ainda, a defesa dele, inclusive, está tentando derrubar, né, esse mandado de prisão preventiva contra ele. Então, não se fala em rendição, alguma coisa do tipo. Então, por enquanto, ele está sumido. Então, o fato é que, se ele for preso, a Maísa Cunha, que é a vice-prefeita atual, ela já assume. Já assume. Se ele for preso, já convoca a sessão extra para fazer a aposta dela. Uma observação bastante válida é que a nossa lei orgânica, ela prevê o prazo de 15 dias. Esse prazo de 15 dias, se o prefeito não comparecer na cidade, lá também, ele perde o mandato. Ela é cassada por causa disso, dessa ausência. Exceto se a Câmara aprovar uma dilatação de prazo. Eu acredito que não vai aprovar e que não vai aparecer, entendeu? Então, ele está bem numa saia justa. Se ele não cair pelo impeachment, ele cai pela omissão de comparecimento na prefeitura. É um dos dois. Agora, essa parte do impeachment, quanto tempo você acha que isso vai ser prorrogado aqui dentro da Câmara? Como eu fui o autor do impeachment, eu não posso, de certa forma, votar. Eu só posso opinar e fazer papel de acusação, juntar provas. Eu vou, nesse papel, eu vou propor o prazo de 60 a 90 dias. Eu acho que é um prazo razoável, tendo em vista que todas as provas já estão anexadas nos autos lá. Então, eu acredito que é um tempo suficiente. E todos os dias, essa comissão, ela pode se reunir para fazer essa discussão aqui na abertura da sessão? Sim, pode reunir. Ela pode, além disso, convocar quem ela achar que tem que ser convocado, fazer requisição de documentação. A gente, como vereador, também pode opinar, pode juntar, pode pedir. É bem tranquilo que isso aconteça. E aqui na Câmara Municipal de Porá, tem uma transparência muito grande quanto a essa questão. Muito obrigada pela sua participação. Vale lembrar também que o Nassotan, ele é chamado aqui, o Loares, para ampla defesa também, para seguir com esse processo de impeachment, né? Volto com você. Só para a gente, para você que está ligando a TV, para você que está entrando em contato com essa notícia agora, que chamou a atenção no final de semana, o Nassotan, agora como a Camila falou, foi só o balde que transbordou com a invasão. Tem, inclusive, a imagem aí que mostra o momento que dias antes ele já vinha rodeando a casa da ex-mulher com essa caminhonete branca, ele já vinha ali dando volta, intimidando a ex-mulher, né? E depois ele foi com a caminhonete preta e jogou contra ali o portão, acabou entrando, efetou vários disparos dentro da casa, né? Graças a Deus não atingiu ninguém, mas poderia ter resultado numa tragédia, caso ele tivesse cruzado ou encontrado a ex-mulher e o atual namorado dela. E depois disso tudo, ele ainda voltou na casa. Olha aí, esse Gol Branco, ele teria usado esse veículo para levar o equipamento onde estava armazenado, onde estavam armazenadas as imagens que mostravam a ação dele dentro da casa. Só que a esposa já tinha reproduzido as imagens que você viu ali, portanto, ele não conseguiu apagar todas as provas. Agora, o Naçoitã, ele já tem um histórico, né? Já foi caçado, já expulsou policial fazendo blitz na cidade, já uma série de situação, essa do vereador também chegou a ameaçar o vereador. Agora, na cidade, vereador, até porque ele é muito rico, né? Foi considerado o prefeito mais rico do estado de Goiás nas últimas eleições. Ele tem condições aí, vocês têm essa preocupação, de repente intimidar testemunhas ou outras vítimas de outros casos, e isso atrapalhar vocês? Isso aí, eu tenho plena consciência, tem sim, ele tem essa capacidade, tanto é que ele tentou perder as provas da casa da ex-companheira dele, que foi o sumiço do HD, enfim, o DDR. Então, isso aí prova amplamente que ele tem que ser preso preventivamente para que não atrapalhe as investigações, o custo do processo, intimação de testemunhas, né? Então, eu acredito que ele tem que ser preso, pois ele tem essa capacidade, né? E esse outro, ele é de alta periculosidade. Inclusive, nas eleições presidenciais, né, Olores, a gente lembra que ele ameaçou o que é hoje o presidente do Brasil, né, o Lula, e na época também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes, né? Então, assim, ele tem uma série de fatores aí que vem acontecendo ao longo desses dois mandatos, lembrando que ele já está na segunda gestão aqui de Iporá, e que o vereador Moisés também adicionou tudo isso nesse arcabouço do pedido de impeachment, né? Então, uma série de coisas, como eu disse, essa gota, né, que foi esse atentado contra a esposa, foi só uma gota nesse balde que derramou e que são quebras de decoro parlamentar que vem acontecendo ao longo desses oito anos, né, de mandato. Volto com você. É, então, assim, a gente continua acompanhando, a Camila Rodrigues está na cidade de Iporá, muito obrigado, vereador, lembrando que a defesa dele, né, na tentativa de negociar uma apresentação, entrou com recurso junto ao tribunal, o tribunal negou aí o recurso, ele permanece sendo foragido, permanece sendo procurado pela polícia, né, e pode ser preso a qualquer momento, né, pelo menos essas são as últimas informações sobre esse caso. Obrigado, Camila, obrigado, vereador.